Olá pessoal, estamos aqui novamente para o nosso curso, vamos para a aula 3 agora, onde falaremos sobre IDE. Vamos abrir uma página no Google e procurar por PHP Designer 8, que é a ferramenta que nós usaremos em substituição ao bloco de notas que nós estávamos usando anteriormente. Então, localizou ali o link da página do PHP 8 Designer, abriu, a gente vai clicar do lado direito ali para baixar. Clicamos, vamos baixar aqui um pouquinho, notem que nós temos duas versões, essa de baixo aqui é uma versão portável, onde você pode salvar no seu pendrive ou algo do tipo para você poder fazer o uso dessa ferramenta em outro computador. Nós vamos baixar essa de cima, ok? Como eu já tenho esse executável, eu vou mandar executar logo para a gente não perder tempo, ok? Dois cliques sobre o executável, clicamos em Next, ok? Assina a parte de cima, aceitando, não vamos mudar esse diretório, Next, nós vamos fazer a instalação completa, instalação total, Next novamente, ok? Não vamos mudar esse diretório também, e vamos marcar para criar um ícone na área de trabalho, Next novamente, pede para instalar. Pronto, no caso eu vou cancelar porque eu já tenho esse software instalado, para a gente não perder tempo, correto? Pronto, agora, dois cliques sobre o ícone na área de trabalho para abrir o nosso ambiente integrado de desenvolvimento, que no caso é essa ferramenta aí. Tem várias outras ferramentas, ok? Então, nossa IDE que vai ser usada será essa daí, certo? Então, nós vamos clicar agora para testar, para validar. Como não tenho licença, eu não vou colocar nenhum valor ali. Como que eu... aí está o nosso ambiente, pessoal. Como que nós vamos fazer agora? Basta clicar no elemento ao lado ali, HTML, para criar uma nova página HTML. Clicando, já abre uma nova página com toda aquela estrutura base, com o Doctype, HTML, cabeçalho. Temos também o título, temos também os elementos meta, correto, certo? Então, vamos ver o seguinte. Se eu clicar nessa tag Red, note que ela já marca a tag inicial, Red, e a abaixo de fechamento. HTML é a mesma coisa. Clicando no HTML, ele já encontra, já mostra para a gente o início e o final. Destacando aqui na cor verde, no caso. Então, notem que já fica mais fácil de trabalhar, certo? Então, ela já monta essa estrutura, já deixa aquele recuo, onde nós já falamos que é muito bom para facilitar essa manutenção para a gente. E o elemento de meta, a gente clica, ele não vai destacar como é no Red. Ok? Como foi no Red aqui. Por quê? Porque o Red tem um conteúdo. Então, ele abre a tag, tem seu conteúdo e fecha a tag. Nesse caso aqui, não. Por quê? Ele é um elemento vazio. Lembram-se disso? Elemento vazio, a gente pode fechar dessa forma aqui. Certo? Se eu quiser botar, então, agora, o conteúdo dessa meta. Autor, eu vou colocar meu nome, tal qual era feito com o bloco de notas. Se eu quiser colocar outras, mesma coisa. Olha que facilidade. Então, ele já sabe o que eu quero fazer. Então, ele já me propõe, ele já dá uma dica de acordo com o que eu coloquei lá. Se eu escrevi ME, então, ele já traz todas as tags. Com o ME, já sabe o que eu quero fazer. Basta clicar ali, já me deu a estrutura da tag meta. Certo? Então, eu quero char 7, ó. Já selecionou. Se eu der um Enter, já marcou. Então, UTF 8. Certo? Vale para todas. Então, no corpo da página aqui, vou apresentar para vocês um outro elemento, que é o iFrame. Nós não vimos ainda, mas como nós estamos na aula 3 e na aula 2 nós falamos sobre os elementos de mídia, eu vou mostrar um mais simples para vocês, o mais fácil de ser feito quando você quer fazer, quer apresentar um vídeo em seu site, mas não quer ter todo aquele trabalho de montar a tag vídeo e fazer cada vídeo um formato. OGG, MP3, lembram-se disso? Então, esse é o nosso maior problema nessas tags de vídeo e de áudio. Aqui nós temos que ter vários formatos. Para o caso do vídeo, nós temos um recurso, ó. Usar o iFrame. Certo? Então, o que nós vamos fazer com o iFrame? Eu vou colocar aqui dentro dele. De onde que ele é? De onde que ele é? Então, aqui eu informo o endereço para o conteúdo desse iFrame. O conteúdo desse atributo src do iFrame, que vai ser um vídeo do YouTube, tá? Com esse código aqui. Então, basta vocês fazerem o mesmo, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.youtube.com, barra, embed. Embed, lembra do nosso elemento embed? Olha aqui novamente, embed, barra e o código do vídeo, que você deseja inserir. Então, salvando, vou salvar como terceira página.html. Os outros nós estávamos salvando como HTML. Também daria. Como ele está sugerindo HTML, eu vou salvar como HTML. Salvei. Vamos na nossa pasta, pedir para abrir essa página com o Chrome. O que está, pessoal? Está meio achatado. O que a gente pode fazer? Nós temos também nessa tag iFrame, nós temos os atributos largura. Largura, já sugeriu de novo para mim. Largura, eu vou colocar como sendo 640. E altura. Já sugeriu de novo. Vou colocar 360. Vou salvar e vou atualizar a página. Então, aqui está um vídeo incorporado à nossa página HTML, um vídeo do YouTube. Funcionando corretamente. Vamos parar aqui. Certo? Notem uma outra coisa, pessoal. No nosso código, nós vimos o seguinte na aula 2. Que nós tínhamos que ter vários arquivos em várias extensões. Ou seja, o mesmo arquivo nas extensões MP4, OGG, para funcionar. Uma dica muito útil é o seguinte. Você pode carregar esse seu vídeo para o YouTube e depois usá-lo como um elemento iFrame. Por quê? Porque daí o próprio YouTube vai fazer essa conversão em vários arquivos. Então, ele te facilitaria a vida aí. Só que você vai ficar totalmente nas mãos dele. Então, é isso que eu digo que, às vezes, você pode até falar. Poxa vida, mas eu tenho que aprender tudo isso, sendo que tem site, que tem muita ferramenta, que já entrega um site prontinho, só para eu formatar? Tudo bem, você tem essa facilidade, mas não tem algo seu. Algum detalhe que você queira fazer, que você queira modificar, você não consegue. Não é isso? Então, desde que você saiba fazer e aprenda a fazer certinho, que é o nosso objetivo aqui, você vai ter o seu site em suas mãos e você vai poder fazer qualquer mudança de acordo com o seu gosto. Certo? Quando você usa de uma ferramenta, eles colocam uns elementos que você não gosta, mas você está usando essa ferramenta, muitas vezes gratuitamente, Então, não tem do que reclamar. O ideal é fazer. Certo? Vamos voltar para a nossa terceira página lá. Lembram-se do que eu falei do UTF-3, do código? Quem não notou ainda, olha lá no nosso título. Tem um acento lá, ó. Terceira página. Olha como que ficou o A acentuado. Esse acento aqui do página, olha como ficou lá. Ficou com um símbolo, ou seja, ele não reconheceu o código. Vamos colocar um título, então, para esse texto aqui. Só para H1, lembra, pessoal? Já sugeriu para mim os vários níveis. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Eu quero o H1, que é o maior. Lembram-se? H1, o cursor já fica no conteúdo dessa tag. Eu vou colocar propositalmente, acentuação. Então, título do vídeo. Vamos ver como que vai aparecer na nossa página. Terceira página. Título do vídeo. Olha o nosso problema aqui. Tudo isso é por causa da corificação da página. Aí vocês vão falar. Ah, mas nós colocamos aqui o TF8. Colocamos o TF8. Só que o documento inteiro não foi salvo como o TF8. Como é que faz, então? Então, File, File Encoding, o TF8. Mudamos a codificação para o TF8. Salvar, atualizar novamente e resolvido o problema, pessoal. Parece simples, mas se esquecer disso, a sua página web vai ficar muito bagunçada. Onde tem acentuação, cedilha e outros caracteres especiais, você não vai conseguir resolvê-los. Certo? Tem outra forma também, outras formas também, mas a gente vai ver na oportunidade mais adequada. Ok? Até a próxima aula, pessoal.